Cabeça pra cima Isso aí queridos, hoje 12 de outubro, dia da criança, um dia absolutamente especial e o Cabeça pra cima não podia deixar de estar aqui homenageando todas as crianças do nosso Brasil pedindo ao Senhor que possa abençoar, aguardar as nossas crianças de uma maneira extraordinária e trazendo pra vocês pessoas que tem se envolvido com o Ministério Infantil divulgando a palavra de Deus, fazendo com que as nossas crianças possam, já desde a sua idade tenha, conhecer esse amor de Deus muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui conosco hoje parabéns pelo seu trabalho, Rolfa, muitíssimo obrigada só mensagem final para o nosso telespectador agradeço conhecer pessoalmente você, também o programa Cabeça pra Cima que é um tema tão importante falar sobre criança então agradeço por mostrar meu trabalho que é por honra e glória do Senhor Amém, amém, que Ele continue te abençoando te dando inspiração de uma maneira extraordinária pra atingir o coração das nossas crianças Amém Tá bom? Obrigada também essa mensagem final para o nosso telespectador Obrigado Celeste, foi uma honra estar aqui com os meus amigos de trabalho pra gente tratar de um tema tão importante que hoje não basta só falar de Deus tem que dar Deus a todas essas pessoas, a essas crianças foi uma grande honra conhecer todos aqui do cabeça pra cima foi uma grande honra estar aqui com você, te conhecendo espero que a gente possa se encontrar mais vezes com certeza, com certeza e pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais facebook.com.br é isso aí, vamos lá, todo mundo seguindo mas eu ainda quero falar também aqui com a Cristina Mel Cristina, antes você vai cantar pra gente vai estar toda de abelhinha você está de listrada e eu também, né Celeste? Pois é Mas Cris, o presente esse teu trabalho aqui, né das crianças, o DVD e o CD fala pra gente Ele é lindo, gente Turminha da Cristina Mel fazendo a diferença um super lançamento Sony Music tá aí um presente que você pode dar pras crianças que você ama levar pra escola do seu filho é algo muito especial a gente aborda temas também como os falsos heróis onde dizem que as crianças são monstros que sugam sangue que estão mortos que é uma cultura de adorar o morto e Deus não nos fez pra sermos mortos mas pra termos vida eterna vida com vida em abundância então estão tentando envenenar a cabeça mas nós estamos aqui pra fazer a diferença abordamos um tema também que é a adoção que é muito importante você amar o próximo como a si mesmo como Deus nos ama então é um DVD lindo, alegre, muito pra cima temos um personagem novo aqui com a gente que é o Juba que fala do leão da tribo de Judá ele toca guitarra ele é muito animado gosta de dançar enfim e a gente tá aqui pra presentear vocês crianças com esse projeto lindo Turminha da Cristina Mel fazendo a diferença nas livrarias evangélicas nas melhores lojas lojas americanas gospel goods enfim tantas outras vale a pena você conferir ainda tem um videozinho seu, Cris? assiste um pedacinho aí esse vídeo fala contra a pedofilia onde as crianças aprendem que o disco e denúncia é 1-0-0 aham, aham tá aí rodando vídeo, né? então é é um problema muito sério em 10 casos de abuso 7 são feitos por pessoas do convívio da criança e 6 pelo próprio pai então o que que tem acontecido? as crianças têm colocado pra fora tudo que tem acontecido com elas coisas que os pais nem imaginavam às vezes um vizinho um parente um colega muito cuidado quando você deixa seu filho dormir na casa de alguém ou deixar alguém entrar dentro da sua casa que você não conhece pode ser homem ou mulher então as crianças têm sido abusadas então a gente entra pra defender os pequeninos, né? aquela pequenininha lá, Isabela, minha filha sai pra lá, Lobo Mal não é? diz que denúncia é 1-0-0 diz que denúncia é 1-0-0 que as crianças aprendem a se defender e nós amamos o Brasil queremos ser bênção pra essa nação e eu sei que você como pai, mãe, professor, pastor, educador aquele que ama a criança assim como Cabeça Pra Cima e Boas Novas tem esse objetivo de levar a palavra de Deus aos corações presenteiem fica aí uma sugestão não só pro Dia das Crianças mas pra toda a vida isso aí obrigada Celeste, eu te amo também amo você também amo você muito obrigada obrigada a vocês que estão aqui obrigada pela participação de todos vocês obrigada também a você, querido telespectador que está aí com a gente participando desse dia de hoje mais uma vez eu queria incentivar você a abraçar, a beijar a sua criança abraçar e beijar as crianças que estão ao seu redor nesse sentido e fale pra elas o quanto Jesus as ama como foi dito aqui a sua figura de pai a sua figura de mãe vai também trazer pra essa criança real presença de Deus e é o entendimento mais fácil de quanto Deus nos ama obrigada pela sua participação e terminamos o Cabeça Pra Cima sempre com boa música e sem dúvida nenhuma quem é que canta pra gente hoje? muito mel, muito mel Cristina Mel a nossa abelhinha é contigo obrigada um beijo gente vamos lá eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar eu sei a luz de Deus vou brilhar mais que lamparina mais que lampada que vela que lanterna ilumino muito mais são a luz do mundo e o sol dessa terra Jesus disse que eu sou então eu vou brilhar resgatar quem tá no escuro e trazer aqui para a luz com as armas preparadas eu não tenho medo não Jesus me ilumina em qualquer escuridão tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar eu tenho a luz e Deus vou brilhar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar eu tenho a luz e Deus vou brilhar o mar que lamparina mais que lampada que vela que lanterna ilumino muito mais são a luz do mundo e o sol dessa terra Jesus disse que eu sou então eu vou brilhar resgatar quem tá no escuro e fazer aqui fora a luz com as armas separadas eu não tenho medo não Jesus me ilumina em qualquer escuridão tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar eu tenho a luz e Deus vou brilhar Senhor eu vou brilhar a tua luz na minha casa na escola com meus amigos em todo o tempo brilha brilha Jesus em mim brilhando 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 o amor brilhando 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 o amor brilhando 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 tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar tá tudo escuro mas eu tô chegando pra iluminar eu tenho a luz E Deus ou brilhar Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando Tá me escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim